Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, Igor falando aqui Mais uma simpatia no canal, tá? Hoje a simpatia é uma simpatia pra você trazer a pessoa que você ama Pra pessoa que você ama te procurar o mais rápido possível O que você vai precisar? De uma caneta vermelha, tá? Sua mão esquerda Mas antes disso, pessoal, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal Deixe o seu like, ative o sininho pra toda vez que eu colocar um vídeo você seja notificado, tá? À medida que você vai compartilhando, você vai dando seu like O like, ninguém fica sabendo que você deu like O like, ele não vai revelar quem você é Então deixe o seu like, coloque os seus comentários, o seu nome, a sua cidade Para que eu possa mandar alô pra você no próximo vídeo, tá bom? Bom, vamos voltar pra simpatia Essa simpatia é pra fazer a pessoa voltar pra você na força da mãe Yansan Deusas do raios, deusas da chuva, deusa do trovão, deusa da tempestade, pessoal A Yansan, ela age muito rápido Se você tiver fé, você vai sim conseguir o seu objetivo, tá? Você vai pegar uma caneta da cor vermelha Eu tô com uma caneta preta, mas é a caneta da cor vermelha Você vai escrever o nome da pessoa toda com a data de nascimento Caso você não saiba o nome da pessoa toda Você vai escrever o apelido, você vai escrever o primeiro nome, tá? Contanto que você coloque assim Por exemplo, a pessoa se chama Paulo Aí você põe do Espírito Santo Porque todo mundo é do Espírito Santo Todo mundo nasceu da força, da energia do Espírito Santo Então você coloque dessa maneira, tá bom, pessoal? Então você vai escrever o nome todo da pessoa Ou o apelido, ou apenas o primeiro nome com muita fé Você vai fazer sozinho ou sozinha Simpatia se faz sozinho Essa funciona, tá? Tem o nosso selo de qualidade Escrever o nome da pessoa Você vai na janela, você vai no tempo, tá? Pode ser na janela, no jardim, não importa Você vai colocar a palma da sua mão próxima à sua boca E vai assoprar nove vezes Chamando o nome da pessoa Fulano de tal, eu te chamo Eu invoco que você venha me procurar Você vai falar isso nove vezes Fulano de tal, me procura agora Assopra Vai fazer isso nove vezes Pensando na pessoa No final que você fizer isso Você vai agradecer a mãe Yansan Yansan, obrigado por trazer a pessoa que eu amo pra mim Faça com fé Que isso funciona Se dentro de uma semana a pessoa não voltar Você espera quinze dias pra repetir Funciona muito, gente É incrível Yansan vai trazer a pessoa que você ama até você Dias pra fazer Você pode fazer qualquer dia Qualquer horário Numa quinta-feira É um dia muito bom Ou pelo menos tem pessoas que falaram Que tiveram resultado numa quinta Outros numa quarta Você escolhe um desses dois dias Que funciona muito Mas pode ser feito em qualquer dia Que você quiser Em qualquer horário Contanto que seja no tempo Tá bom? Desde já você agradeça a Yansan Por trazer a pessoa que você ama pra você Tá bom? Não troque nada do que eu falei A caneta é vermelha Dias da semana Geralmente é numa quarta Ou numa quinta Depende, tá? Pelo menos é um relato De mais de trinta pessoas Que aconteceram no dia Que fizeram numa quarta E numa quinta Por isso que eu estou falando Esses dois dias Apenas por isso Mas pode ser feito Qualquer momento Qualquer dia E qualquer horário Tá bom? Que Yansan traga o amor de vocês Gratidão Compartilhe esse vídeo E se inscreva no canal E se inscreva no canal